Bem-vindos a mais uma aula aqui do Ideias para Confeitarias. Aqui nesse canal a gente fala sobre diversos assuntos do dia a dia do confeiteiro, padeiro, você que tem um negócio de alimentação pode se beneficiar aqui de toda a nossa experiência ao longo de 15 anos comandando a confeitaria da Luana e já há um ano e meio também dentro do canal Ideias para Confeitarias onde a gente fala sobre gestão de marca, marketing para confeiteiros, processos, precificação, todos os assuntos aí que são de grande importância e podem ajudar muito você no andamento, no dia a dia da sua confeitaria. Então hoje a gente vai falar sobre os cinco erros que eu mais vejo nos perfis aqui do Instagram, porque eu analiso muitos perfis através de alunos que mandam mensagem pedindo para a gente avaliar ou vira e mexe entra como um bônus de algum lançamento também da UGC que é a nossa Universidade de Gestão da Confeitaria e essas pessoas às vezes ganham bônus de análise de perfil. Então eu estou sempre analisando perfis de confeitarias, inclusive temos um quadro lá no Instagram, que é analisando perfis de doceria no Instagram e eu vejo alguns erros sempre se repetindo e por isso que eu tive a ideia de gravar essa aula aqui, porque talvez você esteja cometendo algum desses erros e não está se dando conta. E por que não está se dando conta? Porque você tem que cuidar da sua confeitaria, você tem que fazer suas coisas, tem que fazer suas compras, tem que fazer um monte de precificação, um monte de ficha técnica, vender para os seus clientes e talvez você não esteja prestando atenção nesses pontos que podem ajudar a diferenciar o seu perfil no Instagram para o seu potencial cliente poder te enxergar como profissional, como autoridade naquilo que você faz e ter vontade de gerar esse desejo dele comprar os seus doces. Então vamos lá, os cinco erros que eu mais vejo, que são mais frequentes, que aparecem sempre para mim e que eu percebo. O primeiro deles é a pessoa, a confeiteira, padeiro, né? Como eu disse, qualquer profissional do ramo de alimentação, a frequência de postagem é muito baixa. E o que isso quer dizer? Posta muito pouco. Não utiliza o Instagram como uma ferramenta, a ferramenta potente de vendas que ela pode se tornar. Então essa frequência muito baixa faz com que o cliente não perceba você como uma empresa séria, uma empresa profissional. Então se todo dia você trabalha, por exemplo, você é CLT, trabalha em alguma empresa, por exemplo, ou até tem a sua própria confeitaria, já tem a sua loja, tem o seu espaço, seu ateliê, você vai todos os dias. Você acorda e você vai para o trabalho. Você acorda e trabalha na sua própria confeitaria, no seu próprio negócio. Então você já tem esse movimento de entender que, olha, para eu conseguir atingir meus objetivos, onde eu quero chegar, eu preciso trabalhar. Então eu preciso ir atrás daquilo que eu tenho, que eu me proponho a fazer. Ou se você é CLT ainda e trabalha para outra pessoa, todos os dias você tem que levantar e tem que ir para o trabalho. E por que você não faz a mesma coisa com a sua maior vitrine digital, virtual, que é o Instagram? A maioria não faz. Então posta uma foto de um produto, de uma encomenda que teve hoje, passa cinco dias, posta alguma outra coisa, passa mais quatro dias uma outra coisa, uma foto de um produto, depois repete a mesma foto. Então eu vejo muita baixa frequência de postagens. Então não entra no Stories quase nunca. Isso daí faz com que o seu cliente não veja seu canal como profissional e também o Instagram não entregar tanto o seu conteúdo. Porque o Instagram, ele é uma empresa. Ele quer que os usuários, a audiência passe bastante tempo dentro do Instagram. Então ele quer ser interessante o tempo inteiro. E ele dá preferência para marcas que postam com frequência. Então todo dia você entra lá, posta alguma coisa de interessante, posta um bolo que você está fazendo, faz um reels daquilo que você está fazendo, mostra uns bastidores, mostra você fazendo compras, mostra um balão de pedido de cliente, distribuindo para restaurantes, por exemplo, organizando um grande pedido que você teve. Então tudo isso é conteúdo da vida real que pode estar no Instagram. Então, primeiro erro aí que eu... Ah, mas o que que eu posto? Olha, lá no meu Instagram tem um link para você baixar um planner de conteúdo. São várias ideias de conteúdos super interessantes, muito fáceis de fazer, que você pode entrar lá no nosso Instagram, Ideias para Confeitarias. Entra lá no link da Bio, baixa e usa, tá? Além disso, eu dou várias dicas do que postar todas as semanas lá no Instagram do Ideias para Confeitarias. Confeitarias. Então entra lá, dá uma olhadinha. O segundo erro que eu vejo muito comum são destaques bagunçados. Então tem gente que ainda não sabe nem o que é um destaque e para que serve o destaque. Então quando você está lá no Instagram, você tem o seu logo da Bio, que é aquela bolinha lá em cima, você tem a sua descrição da Bio, logo depois tem o link e logo abaixo tem aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas são assuntos em destaque para o seu cliente. Então eles são chamados de destaques. Como que você posta lá? Você posta alguma coisa no Stories e depois salva como destaque. Depois você pode mudar a capa, pode mudar o íconezinho, a legenda e aí aquele conteúdo fica lá. Então uma das coisas que eu noto que é um erro é achar que os destaques podem ficar bagunçados ou abandonados. Então você postar, por exemplo, deixar lá Páscoa de 2019, Dia das Mães de 2020, 2020, produtos antigos que você não tem mais, parcerias que você fez com uma festa que teve na sua cidade de 2021. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando assim, novidades, aí você vê no Stories a novidade é de 2020. Então assim, tudo isso mostra que você não está ali de uma forma muito profissional. tira destaques antigos. O destaque é destaque. Então o que você quer deixar em destaque? Minha sugestão para destaques, tá? Como encomendar com você? Então um vídeo seu falando como é que faz para encomendar com você? Ou pode ser textos escritos, bonitos. Então como encomendar? Produtos. Aí você fala o que que você vende. Então se você tem delivery, produtos por delivery, eu entrego por delivery, esse é o meu cardápio. Se é por encomenda, você explica aqui por encomenda, como é que você faz para encomendar. Os produtos que você vende. Então mostre os produtos que você vende. Ah, mas não é óbvio, não está ali no feed, tudo, eu falo todo dia sobre os produtos. Não. Coloque no destaque quais são os produtos que você vende para você facilitar para essa pessoa que entrou ali na sua página saber o que que você vende. Então eu falei sobre como pedir, como encomendar, produtos, depoimentos de clientes. Então assim, hoje na internet você não sabe direito com quem você está comprando, tem muita empresa falsa, tem muita empresa que não faz um bom trabalho. Então empresas que têm depoimentos de clientes ali, amostra para todo mundo ver um monte de depoimento. Nem que seja a foto da cliente na mesa dela de festa, ou o cliente segurando um pedaço de bolo e escrito muito bom, ou um feedback, né, uma avaliação que você recebeu por WhatsApp, você corta ali, coloca. Mas avaliações dos seus clientes. E a quarta, importante é, quem sou eu? Quem é você, né? Então assim, oi, meu nome é Marina, eu sou aqui da Confeitaria da Luana, nossa Confeitaria é especializada nisso, nisso, nisso. A gente atende de segunda a sexta. Minha paixão são os brigadeiros, os cupcakes, eu gosto muito disso. Então explica quem você é. Quem é essa confeiteira por trás dessa marca? Qual é a história dessa marca? Se você já saiu, por exemplo, num canal de televisão, se você já estudou em algum lugar, tem um diploma, se você já fez parcerias com marcas famosas, acho que vale a pena colocar ali no quem sou. Então atenção aos seus destaques, pra eles não ficarem bagunçados. O terceiro erro, que eu vejo muito frequente, são as biografias genéricas. Então biografias são as bios, é o texto que tá lá do lado da bolinha do seu lobo. E essas biografias genéricas, normalmente tá escrito assim, tem o arroba, né, então a gente tá na página da marca profissional da confeitaria, da padaria, né, do negócio de alimentação. E aí tem, ah, é feito pela arroba Thaís Camaro, é o nome da confeiteira. Ou escrito assim, ah, confeiteira por amor, padaria gerando amor. Por favor, coisas genéricas, trabalho com bolos decorados, sempre muito genérico. Aqui para transformar a sua festa em felicidade. Nada que diga exatamente aquilo que o cliente tá comprando. Então cuidado com biografias genéricas. O ideal sempre é você seguir mais ou menos um roteirinho, que é assim. Na primeira frase, em negrito, você vai colocar a sua especialidade e a sua cidade. Não precisa repetir o nome do seu perfil ali. Na primeira linha da letra que não está em negrito, a primeira linha abaixo, seria legal você colocar no que você é especialista. Então qual é a sua maior especialidade? Ai, não sei, Marina, eu vendo tanta coisa. Eu sei, eu também vendo muitos produtos. Mas tem um produto que as pessoas sempre procuram com você. O que é mais pedido? Vale a pena você destacar isso, colocar ali especialista em tal, 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 tal. E escrever no que você é especialista. Na frase de baixo, o ideal é você colocar alguma autoridade sua. Porque quem te deu a autoridade de ter uma confeitaria? Olha, formada nos cursos do Senac, já fiz cursos disso, disso, disso. Já produzi mais de 5 mil bolos gelados de coco. Já produzi, já encantei clientes em mais de mil festas. Algo que é leve, que tenha um número. Que a pessoa fale, olha, nossa, ela estudou aqui no Senac da cidade e tal. Olha, ela fez um curso de chocolateria belga. Olha, ela escreveu um livro. Ou, olha, desde 2010, já produzi mais de 10 mil brigadeiros. Alguma coisa que eleve a sua importância, a sua autoridade. Na terceira linha, uma chamada para a ação. Então, assim, encomende aqui, e aí uma setinha, e no link o seu WhatsApp. Ou, venha nos visitar, o endereço da sua loja. Ou, peça agora no delivery, um link para a sua loja, ali no iFuja, no seu delivery próprio. Mas algo que leve o cliente a tomar uma ação. Então, ele te conheceu, ele viu no que você é especialista, ele viu que você tem autoridade para fazer isso que você está fazendo, e você já indicou para ele onde que ele tem que clicar para comprar de você. Que é por isso que você quer que ele venha na sua página. Quarto erro mais comum que eu vejo, são as fotos da bio que não mostram nem o seu rosto direito e nem o produto. Então, quando é logo, ótimo. Quando é logo, tudo bem. O logo, ele demonstra para o cliente que você leva a sua confeitaria a sério. Que você tem uma... Você transfere para o cliente essa imagem de que você é profissional, de que ali trabalham pessoas com você, que a sua confeitaria é séria. Mas o logo também distancia um pouco. Então, assim, na minha confeitaria, eu sempre usei o logo. Mas eu tenho vários funcionários que trabalham para mim, a gente tinha várias lojas, não faria sentido eu mostrar o meu rosto no link da bio, na fotinho lá da bio. Mas se você é uma confeiteira que trabalha em casa, faz suas encomendas uma a uma, você mesmo que faz as encomendas, eu acho legal também usar a foto. Acho que os dois são legais. Eu acho que o logo afasta e dá essa superioridade. E eu acho que a foto da confeiteira traz essa proximidade. Olha, é ela que vai fazer meu bolo. Eu gosto que seja a confeiteira mesmo que faça, não quero que mais ninguém faça. Então, o seu rosto aproxima do seu cliente. Agora, o que não pode é você tampar o seu rosto. Então, ficar muito lá no fundo, ou colocar uma espátula na sua cara, ou colocar uma foto que você está um pouco distante do produto, e aí não aparece nem direito o seu rosto, nem direito o produto, está escurinho, você está no fundo. Então, mostra o seu rosto. Sabe? Venha bem para frente, mostra o seu rosto. Segura o seu produto, por exemplo, vamos dizer que você vem da Cookies. Segura o Cookies aqui no seu rosto, bem de perto, para a pessoa ver você. Não tenha vergonha. Que imagem passa uma profissional de cozinha escondida, de certa forma, sabe? Com vergonha, ou com o cabelo assim na cara. Parece que você está tentando se esconder, que você não está ali de propósito, sabe? Com intenção. Então, mostra o seu rosto, bem bonito, organizado, com o produtinho na frente. Pode ser sorrindo, pode ser séria, pode ser como você quiser. Cuidado com a roupa que você está usando também, qual faça mais seriedade ou não. Mas tenha uma foto, tá, Bia, onde você apareça bem. Não de óculos escuros, ou nem com o cabelo muito no rosto, sabe? Um jeito que você apareça de uma forma que as pessoas vejam direitinho quem você é. E o quinto erro mais comum que eu vejo são stories sem estratégia. É aquela pessoa que posta stories, sai correndo. Né? Posta, sai. Ai, já fiz meu trabalho do dia, já fiz o que eu tinha que fazer, tchau, beijo, não me ligue. Então, se você é essa pessoa que posta e sai correndo, cuidado, você não está tirando o maior proveito da sua maior ferramenta de vendas, que é o stories. Então, no Instagram, a gente fala que o feed, que são as fotos, os rios ali, eles atraem as pessoas para dentro da sua página. Então, eles têm o poder de atrair pessoas novas. E gerar autoridade para aquelas que chegam. Só que o stories é quando você chama a pessoa para conversar com você. Então, você pode mostrar a sua intimidade, né? Não a intimidade da sua casa, a intimidade da sua confeitaria, né? Então, produtos que você compra, uma batedeira que você teve agora a felicidade de conseguir comprar, uma receita que você está testando, bastidores da produção de um pedido, de um bolo, marcas de coco ralado que você goste, formas que você comprou, se você é de um restaurante, por exemplo, e vende tortas, por exemplo, você pode mostrar os tamanhos que você tem, os recheios que você está fazendo naquele dia. Se você vende pães, você pode mostrar a vitrine da sua confeitaria naquele dia, qual o pão que saiu agora, como montar uma cesta de café da manhã, como é um sanduíche de metro, qual a diferença entre as farinhas e o que elas fazem com o pão. Então, é o lugar onde você pode ter esse diálogo com os clientes, botando caixinha de perguntas, aquela barrinha de emoções, aquele balãozinho para curtir ali o que você fez, fazer perguntas, perguntar quem são as pessoas que estão seguindo, o que gostariam mais de ver no canal, que tipo de assuntos as pessoas gostam mais de assistir, pode fazer enquetes, bom dia, qual emoji te representa mais hoje, a pessoa clica ali, mas é tudo que você fizer para as pessoas no Stories, ele só vai aparecer para os seus seguidores, não aparece o Stories para pessoas que não te conhecem. Então, quem está assistindo o seu Stories são pessoas que seguem vocês. Então, você pode colocar um link para a pessoa poder comprar, então você faz uma sequência de Stories com começo, meio e fim. Hoje eu vou falar para vocês dos meus bolos gelados de coco no delivery. Aí você começa a falar sobre o bolo gelado de coco, posta foto dele, posta detalhes, posta um vídeo abrindo ele para mostrar como é fofinho, e aí, por último, você coloca um link disponível no iFood, peça agora até as 18 horas. Então, você constrói uma narrativa com começo, meio e fim, para a pessoa entender daquilo que você está falando. Então, um erro muito comum que eu vejo é Stories sem estratégia nenhuma. Então, a pessoa postou assim, uma foto do bolo que estava saindo, um bumerangue ali de um recheio que estava fazendo na panela, depois postou ela assistindo série dentro de casa com cobertorzinho, porque estava frio, e aí, boa noite. Mostrou nada com nada. Então, sempre no Stories, algo relacionado à sua confeitaria, algo relacionado ao seu negócio, algo que vai despertar o desejo no cliente. Então, é mais ou menos por aí. Então, só recapitulando aqui, os cinco erros mais comuns que eu vejo analisando perfis no Instagram, é postar muito pouco, dois, destaques bagunçados, três, biografias genéricas, quatro, fotos de perfil que não mostram nem o produto, nem você, e cinco, Stories sem estratégia. Se você conseguir melhorar isso no seu Instagram, eu tenho certeza que você vai ter resultados muito, muito, muito melhores, e muito superiores à sua concorrência. E eu queria conversar e convidar vocês, inclusive, para nosso clube de assinaturas. É um clube de assinaturas onde todos esses vídeos vão após uma semana no YouTube. Lá tem mais de 65 aulas sobre diversos assuntos, seja de marketing para quem está começando, quais produtos começar, como é um catálogo vencedor, quais produtos você deve ter na sua confeitaria, como começar com zero reais, o que eu faria no começo, influência digital, como influenciar as pessoas a comprarem de você. Temos lives sobre precificação, sobre ficha técnica, sobre planejamento para datas especiais, como Páscoa, Natal, etc. Como fazer os clientes valorizarem seu produto artesanal. Temos entrevistas com outros confeiteiros muito famosos, e confeiteiros de sucesso, também tem lá dentro. Aulas sobre fundamentos do marketing. Então, eu convido todo mundo a clicar aqui na descrição, que tem o acesso ao nosso clube de assinaturas, e lá você pode ver mais conteúdos como esse. Além do clube, nós temos, claro, a Universidade de Gestão da Confeitaria, que é o nosso treinamento, e também o curso do Delivery Pro. Se você vende produtos por delivery, mas não está tendo ainda o resultado que você quer, vale a pena você dar uma conferida, e ver se faz sentido para você. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, e até a próxima aula. Tchau, tchau.